E aí, gente, eu assisti o Flash no cinema e gostei bastante, assim, eu não sou muito fã dessa coisa de multiverso, mas como aqui a gente tá falando de personagens muito queridos, principalmente pela grande maioria, isso acaba dando certo, querendo ou não, por causa daquele saudosismo, né? Então, assisti os outros Batmans no filme do Flash e, sem dar spoilers aqui, alguns outros personagens também, querendo ou não, tem aquela pitadinha assim, ai, que legal, nossa, nunca pensei que isso fosse acontecer. Assim como aconteceu lá no Homem-Aranha, que apareceu o Tom McGuire e eu pensei, meu Deus, que legal, é o meu Homem-Aranha favorito, é a minha infância. Então, nesses casos, eu até acho que funciona e que dá certo e eu gosto. Mas, então, vamos pra, né, essa coisa complicada que é esse filme do Flash. Ele tem quase três horas, é duas horas e meia, duas horas e quarenta, por aí. E o Barry, que, pra quem não sabe, é o Ezra Miller, que é o Flash, ele é meio que como se fosse o Homem-Aranha da Marvel, porque ele faz, assim, várias bobagens, ele, eu acho que é o mais novo ali da DC, então ele é, tipo, o garotão ali, que acaba fazendo bobagens e tudo mais. Eu achei bem legal esse filme, achei divertido, assim, bem, bem tri, mas eu pensei que seria diferente, porque, no fim, o Barry, ele tenta, ele acaba descobrindo um jeito de poder voltar aos eventos passados. E aí, pra quem já sabe a história, ele vai tentar reverter uma situação que deixa ele muito triste. E aí que vem toda a situação do multiverso e tudo mais. Então, eu achei bem interessante, gostei bastante, e tem um elenco bem legal, né, porque aqui a gente tem os Batmans, pra quem não sabe, eu não vou citar os nomes pra não estragar a surpresa. Mas tem o Michael Shannon também, tem ali uma aparição de outros personagens da DC também. Então, querendo ou não, é bem interessante o filme, eu gostei, deu pra me divertir, e chega a dar uma aflição.